EU QUERO MAIS PORRA! Será que se eu pedir com carinho alguma moça me dá? Eu odeio o Winguinho, e a Yá também, ela espancou esse Winguinho mais cedo, coitado. Olha o Winguinho pitudo, galera. Para, pô. A rede você nunca mais vai transmitir, tá? Você acha que fica ruim? Não. Fica assim, ó. Que a tua rede seja melhor por causa do Teteu? Teteu é bambu, filho. Teteu tá aposentado, agora ele só quer saber de... O que o Teteu faz hoje? Ele posta... A rifa do PC Gamer. O coreano é muito machista, mano. Ih, o coreano é muito machista. Oh, ela concordou! Que? Viu, gente? Tira o som da live. Desce lá, ô, já já. Bora, bora, bora. Trabalha lá, ô. Tirar quem? Viajei agora. Literalmente, estamos viajando. Vou pegar cerveja. Cara, mas o Winguinho, isso daqui é duvidoso, tá, galera? Não, quando eu cheguei aqui, o coreano falou, ai, dei uns bichinhos. Ai, eu falei... Mas o Winguinho tava assim. Ele tava assim, eu falei, mano, que p*** é essa, coreano? Não fui eu que devia ser. Ele tava desse jeito, mano. Eu falei, mano, que é isso, cara? Uma hora rolando pra um lado, ai, mais uma hora dando rolada pro outro. E ai, eu ia ficar, mano, umas duas horas dando rolada. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Throwing a couple of people in aggressively to draw out... Cagou muito! Para, pô, ele treinou. Eu tô comendo porra! Ei! Taked by the knife, but... First tap. Onto the head. Spots it now, Zelsis. So much more in this position, Sarak. Feeling frantic in nature! Deu! Eu acho que deu! Por favor! Por favor! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eram barrados na balada? Sim. Aí a Yaya tava fedendo. Aí não deixaram nós entrar. Aí meou nosso rolê todo. O Boya, o Twizz, o QCK... Eu acho que eles ganham. Ele vai poder reposicionar um pouco. E o Tenzin é forte. Realmente forte. O Zelsis... Caraca! Tem chance de ganhar agora mesmo. O Zekin não tem info nenhuma dele. Tem ele dele, né? Mas o tempo é do Carol, né? Então ele não precisa buscar info. Agora o Zekin precisa. Ele pode só ficar parado e jogar no Qlik aqui. Ele não tem puxão não? Não, não tem nada. Tá. A Yaya vai nascer um... Isso é uma estratégia legal. Mas ele errou. Ai, eu falei que ele ganhava, pô! Nossa, os caras tão confusos nos mapas, nos vetos. Ih, os caras tão em choque, filho. Os caras da frente já tão rindo. Mano, nunca vi tanta demora nos vetos. Que isso, pô? Eles não... Desistiram. Ah, deixa pra lá. Não vai tá nada, não. Lotus. Lotus. Que lindo! Que isso? Nossa, imagina só. O Riot começa a vender cartinha. Mano, parece uma carta Pokémon. É, então. Olha, gente. Mano, pior que eu acho que tem uma de cada. Eu acho que é diferente. Tipo, essas duas são iguais. Mas tá vendo que é da Smoke, a habilidade E? Deve ter a das outras habilidades. Ih, gente. Novidades em breve, hein? Riot lançando cards. Mó bonito, galera. Parece uma cartinha Pokémon, mano. Eu vim apoiar aqui. Meu amigo coreano. Ele engravidou uma menina. Que isso, cara? Meu nome é Sumi, que é pai. E a Laude já postou sobre. Que f*** é essa? Olha lá no históris da Laude. Pô, a gente tava na pista lá embaixo e tinha um cara no terceiro, quarto andar, assim. O cara jogou água. Tanto de água. F***, tá ligado? Molhou uma galera lá. Só que aí eu falei, ah, f***. Vou ficar aqui. E aí, do nada, eu tomei um copão de vodka, assim, na cabeça, ó. Jogou direto, mano. Caiu no meu cabelo. Eu comecei a feder todo. Mano, eu fiquei... P*** pra c***. Eu subi lá em cima e era um véio, mano. F***. Falou que derrubou. Derrubou um corpo inteiro. Aí chegou segurando assim, ó, pode se retirar? Retirou o cara. É, aí tiraram o maluco de lá, mano, mas eu fiquei muito p***. Mas, mano, aqui tem muita gente de todo quanto é lugar, galera. Meu Deus. Tá ligado? Tinha gente da Itália, Portugal, brasileiro. Como é que tu sabe? Porque todos os caras que chegaram em mim eram de lugar diferente. Faz sentido. Out into the open. Kawazine. É, galera. Fique. Cara, olha o round que a gente perde, pelo amor de Deus. Eu acho que a galera tá tiltada. Olha o que eles fizeram comendo garagem. Do you think really expecting something different from? From? E loud. Tá, é... Você entendeu o que eu li? Não é possível. É porque eu já tinha li duas perguntas. Ah, tá. Mas eu tava só lembrando. Olhe pra foto. Jogador caro não olha pra foto. Viu que o Ted tomou o bando competitivo? O que ele fez de merda? O Ted só faz merda, cara. Ou eu queria fazer um buzz cut também, mas eu tenho um testão. Ai, eu não gosto. Ai, ela gritou. Talvez ele possa fazer algo. Ele não tem que estar em qualquer lugar perto da planta. Todo mundo no Cloud, é só um grupo. Eles vão fazer erros. Eles vão fazer erros. Eles não acham que ele está lá no ângulo em tempo. Ele se pegou no 1. Versus 2. Ocelain está aqui para Sarai, mas ele tem mais. Sassi. Tem que pegar ele. Um milagro absoluto. 5-8-3 drop down. Backing away. Agora. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu não tenho mais mentos. Deixa eu ver se eu tenho. Você comeu os mentos que estavam ali? Não, foi você que comeu. Foi um acaso. Ele caiu... Eu quero uma chave. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Riot é muito caprichosa, né? Olha esse. Mano, esses fulvinins já é mó da hora. Dá pra guardar tudo. E é holográfico também, a capa do disco. Ela viva, ela morre. Ela viva, ela morre. Ela viva. Paga uns 5 mil e não se fala mais. Vendido. Abaixa um pouquinho o som da transmissão. Eu acho que eles são recordados agora. Um pouquinho só. O que esses botão fazem? Não sei, mas é melhor não apertar. Senão vou ter que chamar o Nick. Ei, Nick. Nem usa o Bicalar. Não há nenhuma. Friends ou não, vamos voltar com esse bengar. Tá vaiando ele. É hoje, legal. Agora vai é tipo... O que é isso? Calma aí, deixa eu tirar esses bonecos daqui e passar pro lado. Eu acho que você nem tá aparecendo. Ninguém tá te ouvindo também. Você tá sem headset. Perdeu teu celular? Você tá na sua frente. Eu quero o Iguinho. Não, o Iguinho, eu tenho que pedir pra Molly. Pedir pra ela. Porque ela fala inglês, né? Oi, Molly. Ok, primeiro passo da água. Por exemplo, Iguinho, por favor. É, tem um tradutor, né? É, tem um tradutor, né? Então... Oi, Les. Então, primeiramente, eu gostei que você tava ali mandando uma vibe bem legal. A gente quer saber, você tá desde o início com a galera, com o time, e agora com esse novo roster vocês estão com a sinergia. A sinergia tá boa. Como é que tá a sinergia de vocês agora até o campeonato? Ah, a gente tá começando a evoluir, né? Querendo ou não, tá no início do ano. A gente tá com um jogador novo, staff nova, então a gente tá planejando a longo prazo. Mas tamo evoluindo aos poucos no campeonato. Overall, step by step. Os caras vão vir. Opa! Cudo preto, galera. Gente, acabou a energia. Não, vai entrar. Ah, tá. Vou bugar aqui pra tomar. Vou bugar mais um e tomar. Meu Deus! Boeira! Pegaço, amiga. Pegaço, ah, pra respeito. Pegaço, pelo menos. Eu pirei muito. Pirei um homem. Mano, o melhor mundo é que o Gekko mata um e o outro ultimo aqui. Se tu matar um, tem ulti, tá? Pegaço, fecha e ulti. Pegaço. Pegaço, ulti. Vai, 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 ulti. Boa! Boa. Eita, eita! O cara tá sem cabeça, mano? Eu quero mais p... Tá, mas é muito guloso. Eu sou guloso, galera. Eu sou guloso, eu quero...